E aí pessoal, aqui é o MatoBair, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Oxygen Not Included, galera! Se eu falar pra vocês o que aconteceu, eu tive um probleminha com o meu save, eu perdi o último save, olha que legal! E aí eu tive que bater o olho no vídeo que eu tinha feito e refazer mais ou menos o que eu tinha feito, utilizando o modo Debug. Porque senão ia demorar demais pra fazer. Então assim, provavelmente a gente tá no ciclo anterior, alguns ciclos anteriores, é o que eu tinha feito, né? Que eu tinha colocado aí no vídeo pra vocês. Mas basicamente, eu acho que eu tinha feito no episódio passado isso aqui, eu tinha até colocado um gerador de hidrogênio aqui, mas eu tava vendo que ele não tava funcionando, aí eu fui e tirei ele. E eu lembro... Ah, e uma coisa extra que eu fiz foi abrir essa parte aqui, colocar alguns quadros e deixar eles pintando. E eu coloquei o gerador de carvão aqui também. E eu lembro que eu tava colocando uns chuveiros aqui, né? Então, bora dar uma acelerada aí, bora colocar dois chuveiros. E obviamente os canos necessários, né? Pro chuveiro, a gente precisa de água no verde. Será que a água passa aqui? E saída de água suja no branco. Correto? Ah, passa, beleza. Ok, então tá chegando água aqui e saindo água suja. É outra coisa que eu acho que eu tinha feito no episódio passado, eu já falei que eu ia fazer. Era colocar um escoador descendo água suja pra cá, em vez de jogar água suja direto aqui no nosso filtro. Eu acho que fica melhor. Ah, nosso estresse, estamos com estresse alto. Ok, aí eles estão tomando banho. Cheiro de homem? Viu o que você tá sofrendo? Cheiro de homem por ter ficado em área tóxica. Cheiro de homem. Essa é ótima. Tá, quais são as áreas tóxicas da base? Tem um pouco aqui de área tóxica que tá sendo limpa por... Uai, eu jurei que eu tinha colocado um esquema aqui. Tá, tem um limpadorzinho aqui. Tá, eu acho que eu vou precisar de outro bem aqui mesmo. Beleza. Pelo jeito, a gente acabou de terminar uma pesquisa também. Bora fazer isso aí rapidinho. E agora, em relação às pesquisas... Ah, vamos fazer, né? Tanto faz. Eu ia falar, tipo, que não precisa a gente fazer absolutamente mais nada, porque não tem nada necessário aqui. Mas vamos fazer, vamos fazer isolante térmico caso a gente precise fazer a... os esquemas de filtrar a água a partir da... do calor e tudo mais, né? Falando em calor... Como é que tá a temperatura aqui da base? 30 graus o oxigênio. Aqui tá 20, mais ou menos, tá de boa. 46. Esse esquema aqui é um pouco quente demais. Tá, mas não tá nada assim muito... muito sério, não. Nós estamos sendo produção de oxigênio insuficiente. Não, não estamos. Esse negócio aqui tá gerando oxigênio insuficiente. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o... o eletrólise... a eletrólise, né? O... o cozinho aqui de oxigênio. Aí tá filtrando aqui todo o ar que tá aqui dentro. Ele tira menos o hidrogênio. O hidrogênio, ele volta aqui pra dentro. É... Aí ele... Beleza. É... O que mais? Opa, o estresse já acabou praticamente. Muito bom. É... O que mais? Então a gente não precisa fazer muita coisa não, né? Eu acho que eu vou... Eu posso expandir um pouco nesse episódio. Nós estamos com uma tonelada de alga. Seria muito bom se a gente tivesse mais, né? Inclusive... Eu acho que dá pra gente fechar isso aqui. Selar essa área. Com uma... Um limpador de carbono. Alguma coisa assim. Tá, enfim. Eu quero cavar essa área aqui. Vamos fazer a escada. Não, 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 não. Escada de arenito. E aí eu quero cavar... Eu quero fazer bloco... Aqui. Mas primeiro eu tenho que cavar um pouquinho. Senão a água vai sumir ali, né? Tá, bora priorizar... Esse esquema aqui. Sucesso. Bora deixar eles aí... Trabalhando pra... Pra cavar essa parte. Deixa eu ver como é que tá as prioridades aqui. Basicamente 5, 5. Tem uns 8, uns 9. Eita! Oxigênio contaminado. Por que tem tanto oxigênio contaminado aqui? Tá, eu vou desfazer esse bloco. Colocar um limpador... Um purificador aqui. E vou colocar... Bloco permeável a gás de carro. Na esperança de que esse purificador de ar... Purifique... Essa área aqui. Nós temos materiais insuficientes... Cororobomático. Mas a gente... É... Pode pegar um bocado de coisa aqui. É... E no mais, eu gostaria muito... Que vocês priorizassem isso aqui pra mim. Não sei o que eu vou fazer aqui embaixo. Na verdade, eu acho que nem precisa fazer nada aqui embaixo, não. Eu só quero cavar a alga. Ah, inclusive tem um pouco de carvão aqui também, que a gente vai precisar. Cobre também. É... Um pouco mais de alga. Aqui tem hidrogênio. Tem um quilo de hidrogênio. Gostei. Tá bem compactado o hidrogênio aqui em cima. E aqui ele fica meio que... Misturando. Não, ele tá bem compactado mesmo. Caramba. Tipo, tá lotadaço essa área aqui. Oxente contaminado. Tem esse outro Morby aqui. Minha colônia produziu... É, a gente tá consumindo agora mais do que... É, agora a gente tá consumindo mais. Mas eu vou deixar um pouquinho... Eu podia ligar isso aqui, né? Se eu realmente precisar. Cara, o que os duplicantes estão fazendo que não estão fazendo isso aqui? Fica uma boa pergunta aí, né? Tá sem eletricidade também. Eu quero fazer um teste pra saber quantos... Tipo, o que exatamente essa porcentagem significa. Na real, eu vou precisar de outro gerador aqui. Pra gente poder ficar com o negócio branquinho e tudo mais. Qual dos dois vai parar primeiro? É, vai demorar um pouquinho pra eles pararem, né? Vamos fazer isso aqui. Na verdade, prioridade 9. Pra isso aqui. E... O que eles estão fazendo que estão enrolando tantos? É, vou... Eu vou ter que desmontar isso aqui. E talvez fazer três geradores de carvão? Cara, o gerador a hidrogênio. Seria muito legal. Porém... Sabe o que eu podia fazer? Eu podia fazer esse negócio aqui no meio mesmo. E... Opa! E... Fazer as coisas subirem pra cá. Fazer o hidrogênio subir pra cá. Ah, isso aqui também é prioridade 9. Bora escolher duplicar até rejeitar. Ok. Agora a gente tem eletricidade suficiente. Agora tá subindo de verdade. Ok. Eu acabei de desbloquear essas duas coisas aqui, né? Pra dissipar a quantidade de calor. E resfriar o gás que, através dos canos, que é subida através dos canos, mas gera calor ao redor. Inclusive, pra... Pra... Uma coisa útil é usar esses reguladores termais pra resfriar esse gás aqui, oxigênio, a ponto dele virar o oxigênio contaminado, a ponto dele virar oxigênio líquido. E aí ele vai ficar filtrado, basicamente, como se estivesse utilizando um purificador de ar. Por que isso? Porque depois a gente vai precisar... Porque a areia, ela vai acabar. A gente, por enquanto, tem 32 toneladas de areia, mas essa areia vai acabar, marca em minhas palavras. Inclusive, eu acho que eu vou pegar um outro duplicante. Vou minerar toda essa parte aqui. Vou fazer outro quarto, vou minerar, vou desconstruir, na verdade, esses três. Vamos fazer a escadinha até lá em cima. Bom, enquanto isso aqui embaixo já tem bastante oxigênio contaminado, já tem oxigênio, já tem dióxido de carbono. E o pessoal tá pegando água de cá. Apesar de que eu acho que é mais fácil pra eles pegarem aqui, né? Ah não, eles tão pegando o arenita e colocando lá. Ok. Pesquisa concluída, legal. Bora fazer pressurização. Decoração. Conte estão pesquisando, sucesso. As monalises aqui estão de boa. Decoração total 37. Negativo por causa da bateria. Se eu colocasse uma lâmpada ali, o problema é que seria muito caro, né? Cara, só tem três geradores, velho. E o carvão vai acabar. Tem um pouco de carvão ali, né? Não precisava acabar, acabar, acabar agora, não. E a nossa água contaminada tá acabando. Principalmente eu acho que por causa do... Do eletrólito aqui. Eu vou chamar isso aqui de eletrólito. Não, eletrólise. Cara, olha, tanto de oxigênio contaminado aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui fora dois compactadores. Bora priorizar eles. E aí nesses compactadores aqui eu não vou colocar nada orgânico. Na verdade pode ficar alga, fertilizante e lima. Não quero terra contaminada. Eu acho que eu até tinha feito isso aqui, né? No episódio passado. É, tinha essas 28 toneladas aí. Ou 28 quilos, né? Vai ter quatro. Bora tirar daqui também. Enfim, aqui vai ter... Terra contaminada, prioridade 9. E aqui vai ter orgânico. Não, aqui pode colocar tudo. Aqui já tá metade orgânico. Aqui... Tirar a terra contaminada. 145 quilos, terra contaminada aqui. Beleza, bora tirar tudo aí. É, na verdade bora tirar aqui também. Porque vai acabar que eles vão guardar aqui. Eu acho que não por causa da prioridade, né? Como lá em cima tem prioridade 9. Eles vão guardar lá. O estresse da Yuko, do Yuko, tá subindo. Cadê o Yuko? Ele tá dormindo? Ele tá dormindo? Pelo pela noite. Ok. Tá, então eu acho que vou pegar mais um duplicante. Mais uma duplicata, quer dizer, não um duplicante. Na próxima leva. Ah, nossa água tá subindo aqui. Peguei um bocado de água daqui e coloquei aqui. Mas a água aqui tá de boa, né? Inclusive, uma coisa que eu podia fazer... Porque essa água aqui não tem utilidade nenhuma, né? Sendo jogada aqui. Eu podia era deixar esse cano aqui lotar mesmo. Bora desmontar aquilo ali. E eu vou cavar mais um pouquinho pra aqui pro lado. Vai cavar isso aí. É bom é que é espaço pra nossa... É... O gás carbônico descer, né? Pro dióxido de carbono. Porque aqui tem um pouco de dióxido de carbono. Ele vai penetrar aqui. O filtrar tá limpando, né? Mas não vai limpar pra sempre. É... Ó, eu já tô... Eu tô preocupado com carvão, velho. Carvão é um negócio que acaba muito rápido. E o único gerador... Opa, pesquisa boa. O único gerador de hidrogênio que a gente tem... É... É esse esqueminha aqui. Que faz oxigênio, né? E aí isso meio que é chato, eu acho. Ok, vamos ver essa água aqui. A água tá... Tá chegando pra cá, né? Mas ela tá entupida aqui no cano. Que é quase a minha intenção. Inclusive era pra alguém minerar essa parte aqui, né? Eu deixo, provavelmente, preciso de uma próxima duplicata. Pra poder trabalhar um pouco mais pra gente. O ruim é que, obviamente, vai gerar mais... É... Gás... Oxigênio, né? Gás carbônico, desculpa. Vai gerar mais gás carbônico. Ó, agora tá positivo minha geração de oxigênio. Ontem não foi. Por que que hoje... Não sei. Fiquei a pergunta, né? Mano, obsidiana não, velho. O que eu podia fazer era lá em cima do... É, eles tão pegando a água ali. Ah, pra colocar na estação de pesquisa. Boa. Ixi, tá vazando água pra cá, pelo jeito. Tá, enfim. É... Ok, vamos... Vamos, 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 vamos focar aqui. Quero fazer um outro esqueminha ali. Bora lá. Prioridade... Oito, assim que eles terminarem aquilo ali. Coloca essa prioridade cá. E eu não quero crescer muita base, porque senão a gente vai... O oxigênio vai ficar mais disperso. Não é algo que eu quero. Beleza, mais um dia nasce. E... Cadê? 0.5 ciclos. Ótimo. Metade do dia a gente vai ter mais uma nova duplicata. É... Tá, a gente tá utilizando aí o limo que a gente tem. Tá gerando alga. Não é muito, mas pelo menos a água tá ficando aí mais de uma tonelada. E outra. Por que que ninguém tá pegando isso aqui? Tá tirando água... A terra contaminada daqui. Ah, o limo também. E... Pronto, agora não vai mais gerar oxigênio contaminado aqui. Pra mim é ótimo. Né? Porque tava gerando bastante aqui e ele tava acabando se acumulando em outros lugares, né? Por exemplo, aqui tem oxigênio tóxico. Aqui, puro gás carbônico. Inclusive, gerador parado, por quê? Fica aí a pergunta. Tá, eu vou colocar em 20% aqui. Pra eles trabalharem só quando a bateria tiver, assim, lotada mesmo. Ó, já vamos fazer aqui mais escada. Enquanto eles cavam tudo aí, deixa eu fazer uma nova cama. E, obviamente, bora pegar uma duplicata. É... O ideal... Decoração desejada 45, você tá doido. Ahn... Não. Esse cara, não. Tá, eu vou de... Falato lento, pulmão de aço. Construção, escavação e manubizeio, é... Tomara que... Essa pessoa aqui não seja... Eita... Ah não, dá pra renomear. Pegar o nome de inscrito aqui e tomara que ele não seja... É... É... Estressado, né? Estressadinho. Bom, tá aí. O nome da nossa nova duplicata é Ark. O problema é que o jogo bugou e ficou apagado. Ficou branco, eu não sabia que eu tava digitando. É, aí eu tentei apagar, tudo. Enfim, ficou Ark, deck, Ark. Mas, é... Eu acho que quando eu recarregar o jogo vai dar pra renomear ele de novo. E aí eu vou poder colocar Ark. Ark é o novo padrinho aí do canal, inclusive. É... Bom. Enfim, aqui a gente tá pegando bastante metal. Metal! É... Gás respirável. What? 590.7 gramas de oxigênio. Com que eu entenderei. Enfim, o pessoal tá sem oxigênio aqui. Ah, isso aqui é uma coisa séria. É... Vamos ter que colocar uma nova... Uma nova saída de ar aqui, ó. Ah, inclusive que nossa pesquisa terminou. Vamos de ala médica. Depois, finalmente, eu posso destruir aqueles negócios de pesquisa ali. É... No momento, bora lá. Cão de gás pra cá. Opa! Não, primeiro cancela tudo, porque tem que ser de arenito. Segundo, coloca de cá. Apesar de que o oxigênio tende a subir, né? Acho que só de eu colocar blocos permeáveis aqui... Bom, inclusive essa área aqui já tá bem limpa. É, só tem um pouquinho de oxigênio contaminado ali em cima. E, obviamente, daqui desse lado, né? Não tem como comparar, né? Inclusive, esse purificador de ar aqui não tá... É... Não tá... Conseguindo dar conta do recado ali, né? Sim, nós desbloqueamos a lacarte. Não que seja importante. O que você tá fazendo da... Do outro esquema aqui que não era pra fazer? Serial, bichinho, cheio em duas toneladas. Lamareda, carne. Ah, é. Eu matei um bichinho. Enfim, bora dar uma olhada no relatório. Tá, a gente tá gerando oxigênio mais do que ele tá consumindo. Isso é muito bom. E estamos gerando muito mais eletricidade do que a gente tá consumindo. Pelo menos a gente não está jogando eletricidade fora. O eletricidade tá guardado aqui nas bateriazinhas. Bem tranquilamente, né? Inclusive, eu não estou precisando muito. Eita, o que que é isso? Oxigênio? Ah, tem muito oxigênio aqui, né? E parece que tá subindo a quantidade de oxigênio aqui nessa sala. O que faz sentido, né? Já que essa eletrolise aqui tá... Tá moendo o doze ali. Bom, deixa eu aumentar prioridades. Porque... Não aguento ver esse povo sem trabalhar. Sem fazer o que eu quero. Ah, sim. E a gente... Possivelmente seria legal ter uma decoração um pouquinho maior aqui no quarto. Ah, é porque tem detrito aqui. Bora pegar. Inclusive, seria legal pegar da base inteira os detritos, né? Mas é uma coisa que vai vir pro futuro. A gente tá com escassez de comida. Eu preciso de cereal vivo. Eu acho que eu vou fazer outra gororobomática aqui pra fazer bolo de lama. Mas vamos lá. Vamos fazer bolo de lama aqui pra sempre. Claro que vai gastar muita água. E algum pouco de terra, né? Mas sobreviveremos, eu acho. Agora a gente tá gerando bastante água contaminada. Obviamente é porque alguém tá tomando banho agora, né? Mas ó, isso aqui também gera um pouquinho. Agora esse minha... Esse meu gerador... Tô pensando que ele seria muito melhor ali embaixo. Bora priorizar esses vasos também. Eu não sei se isso aqui prioriza a colheita. Prioriza. O ruim é que toda vez que a planta morre ou acaba... E não é replantada. Quando eles vão replantar ela... Aí a prioridade volta pra básica. Por incrível que pareça. Tá, tá na hora, eu acho que, da gente... É... Forçar... Ah não, aqui. Colocar tudo ali, de boa. Pra... Pro oxigênio chegar lá. Mas você tá vendo? Já tem bastante oxigênio aqui. O oxigênio não chega em lugares... É... Meu Deus, velho. O jogo tá zoado. Não sei se atualizou e mudou algumas coisas. É... Não faz sentido colocar oxigênio... Direto em cima. Tem que... O ideal seria colocar oxigênio direto embaixo. Daí o oxigênio vai subindo, subindo, subindo. Enquanto o gás carbônico desce e some. Inclusive, aqui a gente tá... Opa, aguardando a entrega de materiais. Nossa, tá aguardando tudo aqui, entrega de materiais. Uau! Outra coisa. 98 quilos de comida? Que só dá 22 mil calorias? Cara, eu tenho muito cereal vivo, velho. Cancela essa... Merda aí. Bora fazer cereal vivo. Eu tenho... Quantos quilos? 98 quilos, eu acho, cereal vivo. 85 quilos de cereal vivo. Dá pra fazer... Quase 20 desse bolinho. Com certeza. Bora deixar fazendo o bolinho aí. É... Bom, minha água contaminada tá quase acabando. Ou seja, minha fonte de água limpa tá quase acabando. O que significa que eu vou precisar... Vou ter que começar a cavar aqui. Ó, aqui tem bastante água. Aê, boa. Ah não, tem bem pouquinha. Aqui tem. Tá, como que eu vou fazer isso? Teria que ser aqui, né? Posso fazer aqui também. Mas não, o ideal é fazer aqui porque aí o oxigênio que é gerado lá não mistura aqui. Bora lá. É, eu vou fazer... Assim. Isso aqui é ouro? Amálgama de ouro. Boa. Ah, bora fazer a escada. E aí eu tenho que chegar... Opa, aqui tem mais água contaminada. Só que aqui parece que é um pouquinho menos. 816 quilos. Aqui tem toneladas. Então se eu deixar essa água escorrer aqui pra baixo, vai ser muito bom. Né? Então aí eu faço aqui, por exemplo, subo. Aqui eles conseguem escalar. Se eu fizer uma... Vou ter que fazer tipo assim. Vou ter que fazer alguma coisa assim, pra água descer. Daí aqui eu cavo só essa área. Faço alguns blocos de cá. E obviamente faço escada aqui. Tá, agora vai ficar da hora isso aqui. Eu só preciso de alguém ir lá e pegar, né? Bora priorizar? Bora tentar fazer isso aqui como última coisa desse episódio? Vamos lá, faz isso aí. Tem bastante oxigênio ali em cima. A gente vai liberar um puff também. Então tá de boa. O pessoal tá pesquisando bastante. Uau, meu cereal vivo praticamente... Gente, essa comida é muito louca. Olha aqui, 0 quilos de comida. Como assim? Eu tenho 24 mil toneladas de barras de cereais. Pô, 24 mil calorias. No caso, 24 calorias aqui no Brasil, né? Agora, onde tá esse cereal? Eu não sei. Essas barras de cereais. Será que tá aqui? Não, semente... É, tô... Comida fora de alcance. Vocês não conseguem enxergar... Tá, então... Essas 8 mil barras de... Essas 8 mil calorias de barra de cereal. 24 mil calorias, na verdade. Então, em algum lugar que a gente não consegue alcançar. Agora, a pergunta é... Aonde? E como essa comida foi para lá? Essas são as perguntas do próximo Globo Repórter. Bom, galera. Eu vou usar, na verdade, esse episódio por aqui. Eu coloquei a prioridade aqui. Não, não coloquei a prioridade de 9. Vamos colocar a prioridade de 9. Na verdade, vamos colocar a prioridade de 5 na base toda. Menos no... Na geração de energia ali. Ok. Colocado 5 na base toda, a gente coloca 9. Aqui. E aqui. Aí. Beleza. Vamos ver se alguém está lá para poder trabalhar. Começar a colocar isso aí. Boa. Começar a fazer tudo. Aquilo ali. Esse puff que está aqui vai servir bastante. Porque vai limpar esse oxigênio para a gente. E o pessoal vai ficar construindo aqui. Bom, pessoal. Vou encerrar nesse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like aí. E deixe sugestões do que fazer com a série. Porque continuar assim a série. Até aonde, né? É a pergunta que a gente tem que fazer. Bom, galera. Muito obrigado por assistir. E até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti